Amami, Thamban, Tarimadi, Devam Namastê? Muito bem. Dia 8 de julho de 2023, vamos a uma sessão prime aqui. Podem começar. Vamos começar com as perguntas da Esther. Qual a relação entre a bianga e gás carbônico? A nossa perspectiva é que você pode fazer uma sessão de bianga e o óleo não está suficientemente aquecido, a sala não está suficientemente aquecida, teu corpo não está suficientemente aquecido, depois disso você sair para um banho que não está suficientemente aquecido. Isso não vai ajudar teu vato. Por mais que teoricamente, na visão geral, é o óleo que está tratando o vato. Certo? A gente, na nossa cabeça ayurvédica padrão, você passa o óleo ali, pronto. Você tirou o seco do vato, você botou o oleoso, toda a tua vida está melhorando. O problema é que o óleo M não evapora, que nem a água evapora. E se você ficar com óleo frio na tua pele não metabolizado, ele vai ajudar a esfriar o teu corpo. Ah, mas o óleo de gergelim tem um víria quente? Ô, namastê. É. Se você metabolizar, sim. Se você não metabolizar, ele tem uma guna que não necessariamente vai, assim, imediatamente, porque você paga um óleo de gergelim que não está aquecido e passa na tua pele e vê se você sente quente. Obviamente, você não sente quente. Ok? Ontem, por exemplo, eu fiz uma experiência. Eu peguei uma abobrinha no forno e uma abobrinha eu fiz com óleo de gergelim, outra abobrinha eu fiz com óleo de mostarda, porque estava bem frio, chuvoso aqui, etc. Então, esse óleo que foi cozinhado e foi aquecido na comida, ele vai ter um efeito sobre o corpo diferente de se eu pegar um óleo de gergelim e jogar em cima da comida. Ok? Até aqui está. Sim? Então, a nossa perspectiva é, se o corpo da pessoa mantém-se suficientemente aquecido, a prática do Abiyanga, por alguma razão química ainda não, digamos, suficientemente demonstrada pelo Namastê, mas um dia a gente chega lá, existe alguma reação química entre o gás carbônico e um óleo quente. Ok? Essa reação química, para a gente, vai ser as moléculas de gás carbônico se grudam a esse óleo quente. O que é um óleo quente? É um óleo que tem a capacidade de se grudar com o gás carbônico. Se isso é uma temperatura A, B ou C, o que importa é que, eventualmente, por exemplo, no meu tornozelo, que tem um vata de primeira ali, ok? Se a temperatura que aquele óleo tem que estar, seja, sei lá, 38 graus, aquele 38 graus é o certo para aquele pedaço do meu corpo. Se outro lugar do meu corpo, aquele mesmo 38 graus, vai queimar a pele, não é uma temperatura do termômetro que vai considerar aquilo como quente, e sim essa sensação de relaxamento. Ok? Alguém aqui já recebeu algum tipo de abiyanga? E ficou se sentindo mal durante a abiyanga? Não. Então, eu te convido, no dia que você quiser secanear teu vata, você pega e recebe um abiyanga com óleo mais ou menos aquecido, num ambiente mais ou menos aquecido, ok? E vê se aquilo dali ajuda o teu vata. Você pode fazer isso sem gastar o dinheiro de uma massagem, você pode fazer isso num banheiro, assim, e vê que você vai estrepar teu vata, certo? Você vai sair daquilo dali, ah, e de preferência toma um banho mais ou menos quente também, ok? Você vai sair daquilo dali meio que tremendo de frio, ao invés daquilo dali te aquecer, aquilo dali vai te esfriar, você vai precisar ficar debaixo de uma coberta, pra aquilo te ajudar. Entendeu? Então, a ideia é a seguinte, todos os pedaços do teu corpo, que tem um frio proeminente, eles precisam ser cozinhados com uma temperatura diferente. A bianga não é você pegar um óleo quente e passar em cima do corpo da pessoa. A bianga é você pegar um óleo extra quente e botar em determinados pedaços do corpo que estão significativamente mais frio. E depois que esse óleo perdeu a temperatura, você vai passando progressivamente num degradê de áreas que aguentam mais calor. Na média, a perna vai aguentar mais calor que o tronco, o tronco vai aguentar mais calor do que a cabeça. Na verdade, é pernas, braços, tronco, parte de trás, tronco, parte da frente, cabeça. Ok? Então, pra exemplificar isso, quando a gente estava fazendo a parte da argamassa da casa, da massa acrílica, o pintor falou, eu só uso uma lixa. Aí ele falou, como assim? Ele falou, não, eu uso a lixa mais grossa, aí ela vai perdendo o grão, e aí eu vou guardando ela pra quando eu preciso de uma lixa mais fina, eu usar a mesma lixa, já mais fina, e aí depois reutilizar ela mais fina, reutilizar ela mais fina. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com o óleo, numa temperatura extra quente, numa temperatura muito quente, numa temperatura quente, já numa temperatura assim, não tão quente. Entendeu? Fez algum sentido isso? Você quer comentar alguma coisa? Você falou que, onde aguenta mais calor as pernas, depois... Então, de uma forma geral, as articulações vão ter uma tendência a acumular mais vata. Ok? Porque vata é sinese, e é importante que nas articulações tenha vata, para a gente conseguir fazer com que essas articulações se mexam. Ok? Só que o problema é que a articulação, ela tem uma microcirculação muito sensível. E conforme esse vata vai se acumulando ali um pouco mais do que era adequado, a capacidade de oxigenação dessas articulações tende a ser destruída pelo próprio vata, que teoricamente era para ajudar, mas está atrapalhando. Então, elas tendem a ficar mais frias do que o necessário. Então, lugar de preferência do óleo quente no primeiro momento são as articulações, e principalmente as articulações do corpo que são mais feiras. Por exemplo, se você é uma jogadora de tênis e teu cotovelo direito é muito mais frio do que o teu esquerdo, não tem problema. Se é uma jogadora de tênis, aquela articulação, ou então você fica muito no computador, qualquer coisa que seja. Ok? Então, primeiro, articulações mais frias. Depois, na média, da ponta do pé para a cristelíaca. Ok? Porque é vata-vata, vata-pita, vata-capa. Ok? Terminou a área vata do corpo perna, a gente vai para a área vata do corpo braço, que aí vai ser na média assim, dedos, punho, cotovelo, ombro e escápula. escápula e clavícula, a gente vai considerar como sendo articulações do braço. Grosso modo. Ok? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e mando-nastê. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amrita kalashahastaya sarvamaya vinashanaya Adiós.